Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui no segundo monitor, se está fazendo a gravação direitinho. Muito bem, antes da gente começar, vamos ver se o level aqui está certo, a linguagem, configuração aqui de batal... Não, isso aqui é botões. Isso aqui é o battle config, não tem barra infinita, o single point está em dois? Rapaz, parece que aconteceu alguma coisa errada aqui com as configurações. O microfone está pegando? Tá. Então vamos lá, como vocês já viram aí pelo título, vamos jogar Coffee 99 na roleta. Acho que não é o primeiro vídeo dessa série, mas não tem como ser repetido, né? Robert, não sou muito fã do Robert aqui na 9, o Ralf... Rapaz, é Kazumi Ralf aqui. O Robert é bom para Striker, não é? Ah, não. Não, 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 não. O Shoi. Se o Shoi pegar o inimigo, leva o cara girando lá. É que faz muito tempo que eu não jogo Coffee 99, então vocês têm que me perdoar aí. Ela tem o combozinho básico aqui, soco forte e soco fraco, né? Mas estou vendo que está difícil pegar, hein? O seu ano de roubar é a 2.000. Aí. E dá para fazer aquele combozinho dela, né? O diagonal para trás com o soco fraco. Porque ele joga o adversário para cima e você pode aparar com o super dela. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Nossa, tinha até... E bem que esse golpe aqui na 9, ele até... Ele até, tipo, bem normal, né? Porque... Nossa, pegou em counter. Esse golpe que o Ralf dá a cabeçada, ele acerta três vezes e joga você para cima. Nos jogos mais recentes, depois desse que eu quero dizer, né? Ele sai levando você sem parar, cara. É aqueles golpes que matam você por falta de paciência, viu? Nossa, matou. Olha. Eles colocaram uma narração na 9 e na 2.000 que não faz o menor sentido, né, cara? We're on na 2.000. Deixa eu ver quanto vai esse combo. Rapaz, vai quase metade da vida. Lembrando que aqui, para algumas pessoas, eu acho que o Ralf não tem aquele golpe de... Ele sai voando com os dois pés aqui na 9. Tem, mas é ridiculamente horrível de fazer. Deixa eu ver. Aí, ó. Olha, ele ainda pegou. Você tem que segurar para trás com o chute forte. Aí, depois que segurar por uns três ou quatro segundos, você solta. Nossa. Se fosse sem defesa, eu até entenderia a dificuldade de se fazer, mas... É normal, né, cara? Kazumi de novo? Nossa. Eu ia preparar para vocês o... Eu ia preparar para vocês o gameplay da KOF 96. Só que, caramba, mano. É incrível como o movimento dos personagens é tudo ruim na 96. Não para, assim... Tipo... Cadê? Eu acho que esse golpe aqui da King, ó. Esse golpe aqui da King, ó. Ele já sai pronto, ó. Você vê que até o forte, ele já sai pronto. Lá na 96, a King corria o cenário inteiro para fazer. Mesmo se você fizesse o... Se você fizesse a versão fraca, a King ainda ia correr o cenário inteiro para fazer. Ridículo, cara. Ó, Atena. Isso. Ele deixou ganhar. Aí, o que eu falo? Para soltar o poder da King lá na 6, você tem que fazer... Você tem que fazer um... Um quarto de lua, né? Nem meia lua. É um quarto de lua que você tem que fazer. De baixo até na frente, não tem? Tipo o padrão de movimento do Hadouken. Porque se você... Eu estou acostumado a fazer esses comandos de trás até a frente, não tem? Se você fizer de trás até a frente, automaticamente sai esse golpe aqui, ó. E tipo, ó, a King dá um movimento no... Ela vai voando lá pra frente pra fazer. E ela fica com a guarda aberta a maior parte do tempo. Qual que é o super dela que... Tá, pelo menos esse aqui pegou. Qual que é o outro super dela que está girando os pés? Nossa! Nossa! Estava tentando descobrir o comando aqui. Ah, agora é o Joy aqui? Esse aqui é o ano do Joy também, rapaz. Não é que o Joy se seja ruim. Da KOF 97 pra frente. Pra frente não. A partir da 97, o Joy virou uma máquina de destruição, né, cara? Pode ser dar um combo básico pra um personagem e isso já ajuda, né? Cara, mano, essa vitória foi engraçada pro Joy. Eu lembro que esse cenário aqui, quando a gente jogava aquela versão do Dreamcast, um pedaço do cenário estava faltando ali atrás, já que o cenário era 3D, né? De camadas. Uma das camadas estava faltando, então ficava um buraco quadrado ali atrás. Dava até medo, velho. As pessoas caírem, os NPCs caírem, né? É o velho tão baixo que eu errei o combo, velho. Eu nunca vou esquecer que foi o meu primeiro vídeo de KOF 99 que fez o meu canal dar um salto. Não sei se vocês vão lembrar, mas... Olha! Nossa, mas ele segurou muitos hits ali do furacão com o Shoryuken dele, hein? E vai marcar com esse velho aí. Eu... Eu tava começando a postar jogos de luta, né? Eu tava postando um vídeo de cada The King of Fighters que eu sabia jogar, né? Então dá 6 pra frente. Quando eu postei o vídeo da 99... Esse aqui é o Kyo 2, né? Mas pelo menos vamos ter o Striker que eu mais gosto de usar. O... Quando eu postei o vídeo da KOF 99... Meu canal em um mês foi de 600 inscritos pra 1.200. Eu dobrei... O número de inscritos do canal, cara. Nunca vou esquecer isso. E o pior é que... Depois do... Depois daquele aumento... Eu passei a ganhar pelo menos 100 inscritos por mês, ok? Houve períodos em que foi maior. 200 inscritos por mês. Aí tinha a Mace que dava 50, mas... Depois daquele vídeo da KOF 99... É aquele que tá... O cenário daquele parquinho que a gente acabou de passar. E tá o Ryo na capa, não tem? Eu não lembro. Eu acho que eu tava... Eu não tava nem... Nem lembro se eu tava jogando com o Ryo naquele vídeo, cara. Esse combo da Mai aqui... Parece difícil quando você... Tá treinando ele. Mas depois que você pega o jeito... Sai naturalmente, cara. Eu não sei que a máquina não deixou pegar o combo. Estranho. A Mai levantou tomando poder. Cara, eu tô vendo que esse controle aqui... Infelizmente ele tá começando a falhar assim pra direita. Quando eu tento fazer esse pulo... Ó, eu consigo pular baixo. Ai, que sorte. Eu soltei o especial da Dona Didi. Eu sempre entendo a Mai falando Dona Didi, velho. Cá estamos, né? O canal deu uma engordada depois do... Depois daquele período lá. Mas também... Foi mais ou menos naquele período que eu comecei a aumentar violentamente. Ai, Terry. Pra que você fez isso? Pior que eu não tô lembrando de usar o Striker. O pior de tudo... Se o Terry não matar a Mai... O... Ah! O Clark e o Stark é perfeito pra acertar esse especial da Mai, né? Esse especial da Mai ele tem que pegar na subida. Aí ela começa a girar e aí o fogo dela acende depois. Aí, ó, tem que pular pra frente. Aí, depois que ela acende o fogo e... E causa o maior estrago. Tchau. Eu ainda fiz o bicicleteário do Kyo fraco. Pra ir mais rápido. Muito bem. É, o Kyo I e o Kyo II falam a mesma coisa. A vitória é minha. Se existir alguma dúvida... A humildade prevalece. Muito bem. Bem, considerando que nós estamos... Ah, o Kyo II aqui de novo? Tá bom. O Andy... Cara, vai de Shoi. Porque eu nem sei... Até hoje eu não sei jogar direito com... Com... O Jum. Nossa, esse Kyo... Ele emenda o combo com uns golpes muito estranhos, cara. Essa é uma característica dos clones do Kyo aqui na 99. Como o Kyo tem um monte de golpes... Os caras foram usando esses sprites diferenciados... Para os golpes básicos do Kyo I e do Kyo II... Para dar uma diferença entre eles, né? Então... Os golpes têm o mesmo alcance. Mas você pode perceber que o Kyo I e o Kyo II... Eles dão golpes diferentes nos mesmos comandos, velho. É claro que o Kyo II... Ele faz o combo com chute fraco, né? E o Kyo I ele faz com um soco fraco. Fora que o Kyo I se tiver no canto, meu amigo. Se tiver no canto ele faz o combo mais devastador do jogo. O combo básico, tá? Sem usar especial. Sem ficar fazendo soco ou chute fraco. É o... Você pula com chute forte. Soco forte. Soco fraco. E o Shoryuken pra frente. Com... Com chute, né? Não sei se não me lembro se ela com chute. Ele faz aqueles três chutes. E chuta o cara pro chão. E dá pra você fazer um soco no chão. Que bom que pega o cara caído. Aí... Rapaz, é metade da vida, cara. Bora, Ryo. Não, Ryo. Ah, Kyo. Caramba. Não acredito, cara. Eu ia tentar fazer o combinho básico dele, né? Pra terminar com o especial, mas... Errei todos os comandos. Vai lá, Dandy. Se você perder, vai ter que pegar a má aí, hein? Agora o End não perde por nada. Opa! Foi aqui na 99? Ah, agora que eu tô me lembrando que o Ryo... O Ryo dá uma roubada nessa KOF 99 mesmo. Por isso que eu tô perdendo aqui pra ele. Teve um vídeo. Eu acho que foi aqui na 9 mesmo, um tempo atrás. Na hora que eu chamei o Striker, a máquina soltou um Raul Shokoku especial na minha cara, velho. Eu perdi, mas eu comemorei. Ver coisa bonita se acontecer, não é bom demais. Com o Raul Shokoku atropelando todo mundo. Ué, eu achei que por eu estar na roleta... Ah, tá. Pra não vir a equipe do K, você tem que chegar aqui na última equipe com pelo menos um membro do grupo dele, né? E não tinha ninguém. Muito bem. Vamos colocar o próprio K-Dash, a versão falsa, contra os seus próprios companheiros. Ai, cara, eu tô acostumado a jogar KOF 2000. O K aqui na 99, os golpes dele funcionam. Mas é tudo câmera lenta, eu não sei como que conseguiram programar pra funcionar, cara. Nossa, isso foi acidental. Não sei o que o Benimaru ia tentar fazer ali, mas... Olha o palavrão Yabuki. Nossa, esse pezão foi bem feito, hein? Mas depois a máquina se vingou, engolindo no Shoryuki. Tentei fazer o Renzo Kuken, mas não saiu. Nossa! Ai, que sorte, que sorte. Ai, eu falo Renzo Kuken, mas esse não deve ser o nome do especial, não, tá? Renzo Kuken é o nome do Limit Break do Squall no Final Fantasy VIII. Só que como a sonoridade eu considerava na época parecida... Não, não! Ah, mas segurei só um pouquinho, arrancou menos vida. Matou. Não? Nossa! E ela também tomou o soco depois. Esse especial, se você segurar tudo, ele fica sem defesa. Mas realmente tem que ser a máquina, cara, pra tomar, viu? Jogar contra... O que você pode fazer jogando contra é... O que você pode fazer jogando contra é... Segurar um pouquinho, esperar o cara pular ou tentar esquivar e aí soltar, não tem? Pegar o cara no susto. O problema é que esse especial do K aí, ele é de um hit só. Então se o cara jogar o Strike aí na frente, acabou. Não vai fazer mais nada. Deixa eu ver... Cara, infelizmente a Mai não é muito eficiente contra esse chefe, não. É mais difícil fazer o combo dela, não tem? Mas a primeira parte... A primeira parte até que vai. Nossa, você vê que esse combo da Mai é bom pra encher barra, né? Ah, essa voadeira de dois hits dele sempre me deixou bravo. Boa, quebrou a guarda, que sorte. O bom é que esse combo da Mai, por ele ser com o chute fraco no meio do caminho... O chute fraco ele vai arrastando, né? Então não erra. Bora, caramba! Se eu não fizesse o soco fraco da Mai ali... Eu tinha dado... Eu tinha tomado o golpe dele e o round teria continuado. É, mas eu perdi as barras, né? Perdi. Ô, ô, ô! Ô, Crisado! Por que você tá correndo pra cima de mim em vez de soltar poder, hein? Ah, recuperou a programação, hein? Que estranhíssimo, hein? O Crisado começou o round correndo pra cima de mim sem parar. Tudo bem, né, cara? Não é todo dia que esse clone do Kai vê uma mulher com esse corpo e com essa roupa, né? É, eu entendo por que ele veio correndo. Ai! Ai! Ah! Se eu soubesse que ele ia fazer isso... Uuuuuh! Matou! Matou! Uhuhuhuhu! Não, cara, primeira vez que eu ganhei do Crisado de coisas especiais, cara. Eu achei que o furacão dele fosse pegar a Mai na subida, mas não pega, cara. Que sorte também. Eu peguei... Eu fiquei na distância correta, né? Rapaz, não é à toa que a Mai tá liderando o grupo aí, ó. Depois de... Incendiar o vilão do jogo duas vezes, cara. Ah, mas tá bom. O zeramento aqui, na verdade, é o zeramento genérico, né? Muito bem. Então... É isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Cat 2 League, que tá aí na descrição. E curta os cards com outros Game2s do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau, tchau. Tchau.